Nós viemos pela Viagens Machu Picchu, adoramos todo o roteiro, obrigado pela ajuda, pela paciência também com a gente e por toda a assistência que foi maravilhosa e um agradecimento especial a Pâmela, nossa guia aqui em Machu Picchu, adoramos de coração e vamos voltar. A todos os guias que nos forneceram essa maravilha de experiência, desde o primeiro guia até agora, foram, eu não saberia falar o nome de todos, mas foram todos maravilhosos. Obrigado.